Vamos lá, terceira fase da segunda ilha, The Lost City, a cidade perdida. Vamos que vamos. Algumas fases vão mais rápidas, outras demoram um pouco, e algumas tu acabam perdendo bastante vida, outras tu recupera bastante vidas. Então, lembrando que cada vez que você não consegue passar pelo local, aqui não tem como passar agora, provavelmente eu vou ter que fazer alguma coisa depois pra abrir isso aqui e voltar ou por cima ou pelo lado. Então, assim, cada vez que você morrer e não conseguir finalizar a fase, você consegue mais três vidas, então basicamente você continua infinito, né? E vamos. Ó, isso aqui empurra, então empurrou, já era, você tá morto. Ó, que nem eu falei, olha aqui, já temos três vidas aqui, ó. Bem tranquilão, ó. Sem esforço nenhum, pra recuperar aquelas vidas que a gente acabou perdendo anteriormente, né? Esse ali é móvel, ó. Já dá pra ver quando tu pular em cima. Eita, mosquei, velho. Tinha vários morceguinhos ali e eu fui. Como é que eu vou voltar ali? Eu não faço ideia, mano. Eu não sei se é que esses morcegos me matam ou não. Vamos descobrir agora na prática. Ops, ainda bem que eu... Eita, essa passou... É, eles me acertam. Então, ainda bem que eu tava com a proteção. A primeira parte sempre é bom dar uma... Vai ser basicamente assim. A gente fica aqui embaixo, ó, que eles não pegam. E vai pulando e vai avançando, ó. E vai aumentando a dificuldade, né? Conforme a gente vai passando, vai aumentando a dificuldade. Primeiro checkpoint. Eita, nós... Tem uma caixa ali que é ativável. Também não descobrimos como ativar ela. Ali eu não vou alcançar. Eu acho que é muito próximo. Mas não vou alcançar, não. Então, provavelmente eu vou ter que ir pra frente e depois voltar. De novo aquela sequência de morcegos chatos. Da vida, aqui tem uma plataforma móvel, ó. Então, tem que pular nela. Já entendi a malandragem. Tem que ir por cima ali, hein? E aqui a gente entra novamente nos vãos. Eu não sei se aquele morceguinho, ele me pega, velho. Peraí o que não, ó. Esperar. Sai do meu caminho. Novamente a gente vai vendo como o cenário vai ficando agressivo pro teu lado, né? Não vou nem brincar com ele, mano. Tem uns negócios em cima ali. Mas eu não sei, cara, se tem como ativar ou fazer qualquer coisa. Não parece que não. Só que é uma sequência que vai e volta, ó. E aqui dá pra voltar por acima, quer ver? E já deu pra ver que se tu errar uma, por um segundo que seja, tu já começa a não ter como alcançar os lugares. Tá vendo como é que vai ficando difícil? Aqui vai ativar aquelas caixas que antes não estavam ativadas, ó. E descobri que se errar, morre. Só vai. É, não tem mais o que fazer. É aqui mesmo, ó. Vai ter que usar... Ah, eu não vou pegar tudo agora. Eu vou deixar pra... Pra outra oportunidade pra fazer ele completo. Porque... É muita coisinha, é muito detalhe, ó. Ainda bem que dependendo onde tu cai é tranquilo. Tu pode cair e pode continuar, ó. Na verdade, tem que dar o pulo antes, né, dela aparecer. Ou seja, tu tem que te adiantar no pulo... Pra já pegar o próximo. Não vou pegar essa caixa, porque é só uma caixa mesmo. E mesma coisa, te adianta. Aqui agora é super difícil, porque tu tem que ir pulando conforme... Eu não entendi ali pra onde eu tenho que ir. Vamos de novo, porque eu não peguei a visão. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Aqui. Aqui. E aqui. Aí, boa! Boa, 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 boa. É, ficou faltando os três ali da outra fase especial. Ficou faltando o negócio que tá fechado ali também. Porque, querendo ou não, sai daqui. Isso aqui é tipo um pêndulo. Ou seja... Quanto mais pra ponta tu ficar, pior é. E aqui, vamos ter que dar um pulo. Sai. Quero saber de ti não, mano. E aqui tem umas sequências... A gente espera ele passar. Tirei ele dali. Então a gente vai vir aqui. Espera eles passarem. E vai ter que ser algo rapidinho, ó. Porque senão... Tchau pra você. Então nós fizemos o checkpoint. Agora tem que tentar entender a sequência. Ó, ele vai os dois. Recua um, recua dois. Recua dois, recua um. Tá, entendi. Pelo menos esse primeiro ainda é mais fácil de entender. Agora eu quero ver entender o segundo, ó. Tá. Ele dá um mínimo tempo... Pra ti passar, ó. Mano, que dificuldade. Aquela vida sempre te provocando, né? Tu pensa, ah, vou pegar a vida, pô. Algumas caixas tu usa o bichinho, né? Que nem a tartaruguinha. E vamos que vamos. Uou! E fomos. Não tinha o que fazer. Eu acho que dava pra pular em cima dele, mano. E sempre. E sempre. Me errei uma coisa besta, velho. E fomos. E fomos. E fomos. E fomos. E fomos. Sai. Quero saber da caixa, não. Esquece a caixa. Hashtag esquece a caixa. Não deu pra acertar, não, mano. Aê, boa. Cada vez mais difícil, mano. Aqui provavelmente tem a... A terceira da fase especial. Vamos pra ela. Não gasta a vida mesmo. Vamos que vamos. E já vi que é aquela sequência de caixa que tu vai pulando, ó. E não consegui entender. Vamos que vamos. Vamos de novo. Até a gente entender como é que funciona a mecânica da fase. Vamos recuperar as vidas e sair daqui. Eu não vou pegar todas porque a de baixo vai acabar quebrando antes da de cima. Ou juntas, né? Então não vale muito a pena arriscar, não. Aqui a mesma coisa. Aquele pêndulo que tu pula e pula no meio, ó. Na ponta, mesma coisa, senão tu morre. Meu chapéu. Ainda bem que deu o checkpoint aqui. É um pulo duplo, na verdade. Aqui a mesma coisa. Tu pula e já pula no meio. Vai, sai daqui. Esse parece fácil, mas às vezes o que parece fácil é o mais difícil. Olha aqui. Ele vai vir na minha. E é isso. Ficou faltando muita caixa, né? Mas... É isso aí. Boa, 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 boa. Faltam algumas caixinhas aí. Bastante caixa, na verdade. Mas é isso, pô. A gente volta com mais calma. Vai testando. Vai se aperfeiçoando na fase. E pega todas elas. Cansou de tomar caixinha, hein? Vamos que vamos pro próximo vídeo. Tchau.